Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu tô mais ou menos de boa Gente, vocês estão vendo aí igual no título Fim do canal, será? Então eu vou falar pra vocês, gente O que realmente que eu decidi pra mim, tá? E o que tá acontecendo também Porque eu tô querendo parar com tudo Parar de gravar vídeo, entendeu? Então, primeiro A plataforma do YouTube Está muito ruim Muito ruim mesmo Eles não tá recomendando mais os vídeos Meu com Jefferson Pra as pessoas do YouTube Eles também Tá falando que a partir dos 18 anos Pra cima que vai assistir nossos vídeos Tem muita gente que não vai poder assistir Porque tem de menor No nosso canal, sim, muitas crianças Que acompanham nosso canal Porque gostava do Enzo no meu vídeo O Enzo também não vai poder gravar vídeo Com nós também no YouTube Porque ele não pode aparecer Entendeu? E eu tô querendo parar, gente De gravar vídeo Dar um tempo Porque eu tô muito cansada também Ainda mais que o YouTube Tá fazendo isso daí, gente Eu tô desanimando cada vez mais De gravar vídeo pra vocês Entendeu? Porque imagina, eu gravo vídeo pra vocês E o YouTube não tá recomendando Pra quase ninguém No canal Entendeu? Porque é tipo assim Eu gravo vídeo As pessoas quando se inscrevem no canal Ativam o sininho Chega a notificação Pra ela E o meu Parece que não tá chegando a notificação E quando chega Não pode assistir Porque a pessoa Tem menos de 13 anos de idade Não, acho que é acima de 18 anos Que pode assistir meu vídeo agora Porque se eu colocar Como meu vídeo é de criança Meu canal vai ser excluído E tá muito ruim, gente O YouTube E eu tô querendo parar Dar um tempo, gente Com o canal Entendeu? Porque não tô conseguindo mais Tipo assim Gravar vídeo Direito Porque eu também tô muito cansada Igual falei pra vocês E tem que ter conteúdo Quase todo dia Entendeu? Aí era só isso que eu ia falar Pra vocês, gente Porque Às vezes só eu que gravo vídeo também, né Às vezes o Jesse aparece nos vídeos Às vezes ele grava vídeo também Mas eu Que gravo vídeo no YouTube Pra vocês, né Vocês acostumam comigo E Se vocês quiserem Me ver Eu vou estar sempre lá no Instagram Pra vocês Que agora no canal mesmo, gente Eu não sei Eu vou dar um tempo Vou pensar bem Que eu quero isso mesmo Aí Eu vou falar pra vocês no Instagram Porque eu também tô meio triste, gente Porque como assim Gravar vídeo E as pessoas não conseguem ver meus vídeos Não dá Entendeu? E tem muita gente também Que não tem nem Instagram Nem Facebook Pra poder Ver eu Nem o Jazz Nem o Enzo Entendeu? Então vai ser muito ruim, gente Esse YouTube Tá sendo muito ruim Entendeu? Tá piorando cada vez mais Daqui a pouco Não vai ter mais nenhum canal Na plataforma, né? Do jeito que tá indo Eles tinham mandado um e-mail Pra gente falando Isso daí Que vai ser proibido Criança aparecendo no vídeo Então eu não sei Se eu também tô incluído nisso Que diz que é acima de 13 pra cima Que vai poder gravar vídeo Mas não tô entendendo, gente Eu tô aparecendo nos vídeos Eu tenho 16 anos Eu apareço nos vídeos Eu não sei se o YouTube entende Que eu sou de menor também Entendeu? Então eu tenho que ver isso daí Tá? Era só isso daí Que eu quero falar pra vocês Tá, gente? Eu vou dar um tempo no canal Vou ficar aqui pensando Tá bom? Porque é muito cansativo também Em gravar vídeo Quem é YouTube sabe disso Tem muitos YouTube Que gravam dois vídeos por dia E não é fácil, gente Gravar vídeo dois dias por dia Eu gravo um vídeo por dia Já não é fácil pra mim Entendeu? Então eu vou ter que dar um tempo mesmo Tá bom? Então é isso, meus amores Um beijo pra vocês, gente Tchau